. 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 Sou a mesma pessoa. A única coisa, Rogélia, da trabalho é a produção. Se chamar o Enfio de cartunista é um erro, né? Porque ele foi um multiartista, né? Então teatro, cinema, televisão, ele foi a todos os lugares. Enfio para o Globo Revista. Tô de saco cheio de teoria, eu quero soluções. Eu não quero saber de reforma partidária, eu quero saber de reformas sociais e econômicas. Se a Enfio está arriscada, isto é uma merda. Eu fui disposto a tomar porrada. Aí eu falei assim, eu só não vou continuar se ele me mandar pra fora. Montagem incrível de vitória. Uma garra, determinação, desejo superior de atingir um objetivo. A única coisa que eu quero fazer da minha vida é cantar. Só isso que eu quero fazer agora é cantar. Muitas vezes, quando eu fotografo pessoas, eu vou perguntar qual é a sua história. E você pode responder o que você quiser. Então, você quer aprender como emprestar sua própria parte? Eu vou mostrar como nesse tutorial. Muitas vezes, eu tô mais pintando quando eu tô sentado pensando na pintura do que quando eu tô com o pincel pintando propriamente. Olha o mamba aí. Olha o samba aí. Olha essas misturas aí. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí